Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Bola em jogo no Estádio Santa Cruz, mais um rodado do Paulistão Itaipava 2015. Bragantino tenta chegar ao ataque, recuo de bola mal, feito pelo Gimenez. E Renan Rocha salva o Botafogo saindo com os pés. Mais um time visitante, o cruzamento é feito na área do Botafogo. Quem é que sobe ali? Ah, Alisson, corta para o time do Pantera. Bragantino sempre esperando pelos contra-ataques, vai tentando mais uma vez chute. Fraco direto para fora, sem perigo para o Pantera. Isaac Prado de cabeça tenta, e a bola passa ao lado do goleiro Lauro. Aí já lances da segunda etapa, Renan Rocha sai dos pés do atacante do Diego Maurício, do Bragantino, e pega para o Botafogo. Wesley na jogada individual, rola para trás e André Santos se isola. Rodrigo Andrade bate falta, no bate-rebate grande, Isaac Prado perde a chance do gol para o Pantera. Mais uma falta para o Botafogo, confusão na área do Bragantino, e Lauro afasta o perigo. Na sobra, Rodrigo Andrade bate, e a bola passa ao lado do gol. Jimenez tenta bater forte, e a bola passa por cima. A bola sobra agora para o Wesley, que bate cruzada, e Lauro faz defesa em dois tempos. E mais Botafogo, cruzamento é feito para André Santos, de cabeça. Ali não perdoa o André Santos, marca o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Feça no estádio Santa Cruz. O Pantera sai na frente. Um para o Tricolor, zero para o Bragantino. Mais uma vez para você. André Santos, de cabeça. Marca o primeiro gol do Fogão na partida. Bragantino vem para a resposta. Diego Maurício tenta, Renan Rocha defende com facilidade. Bonita tabela do Pantera, André Santos vai para a batida. E a zaga afasta o perigo. Vem mais o Botafogo que cresce na partida. A bola chega até Carlão, que gira e bate para fora. Tricolor no ataque, Zé Roberto pega de primeira. Por cima do gol de Lauro. A chance agora é com o Gimenez, a risca de fora da área. Chute passa por cima. E é fim de jogo no Santa Cruz. Botafogo vence a primeira em casa. Um Tricolor, zero para o Bragantino. Tinha uma frustração pelo fato da gente não ter ganho em casa, em três partidas. Então, sem dúvida que os jogadores estavam chateados, em virtude desses três jogos em casa. E principalmente pelo fato até de terem jogado bem as três partidas passadas e não terem conseguido resultado positivo. Sem dúvida, nesse momento, a felicidade é grande. E claro, a gente vê a alegria no rosto deles. Existia, sem dúvida, uma tensão em virtude desse fato. A gente está jogando bem e até então não ter conseguido resultado. Eu costumo até colocar que, muitas vezes, quando a gente sai de campo derrotado ou, muitas vezes, até numa situação de empate e o adversário é muito superior a gente, há de se tirar o chapéu pela superioridade do adversário. Agora, nos três jogos que a gente fez e que teve o empate em casa, nós jogamos melhor do que os adversários. Então, por isso, talvez, essa frustração que a gente estava sentindo em relação a não dar para a nossa torcida uma vitória. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu. E bola para frente, trabalhar forte. Semana cheia, que é ótimo para trabalhar, nos ajuda muito para que a gente possa estar corrigindo os erros e procurar evolução. A gente vê, nesse momento, uma ascensão de alguns jovens. E quando eu digo ascensão de alguns jovens, se eu não me engano, seis jogadores da base já participaram do Paulistão. E eu penso que existe uma contribuição muito grande desses jogadores mais experientes. No caso, especificamente, a gente está falando do Zé, um jogador que ajuda muito, que deixa esses jovens muito à vontade. Um jogador que, com essa experiência toda, nessa idade, é um exemplo. Para vocês terem uma ideia, a gente faz um rastreamento deles em relação ao GPS. E é um dos jogadores que, durante a partida, que mais se movimenta, que mais corre, que mais treina. Ou seja, é um exemplo para esses meninos mais jovens que estão subindo. Esse jogo, a gente sabia da dificuldade que impor o time do Bragantino, pela forma que eles jogam. E, principalmente, nos jogos que a gente fez em casa, aconteceu muito isso. As equipes que a gente enfrentou, uma marcação totalmente no seu campo. Então, dificulta um pouco mais. Eu acho que é salientar que a gente tem uma equipe aguerrida, que busca, que procura. Por isso, no segundo tempo, talvez ela cresça, porque é uma equipe que não se entrega em momento algum. Porém, é claro que a gente discute e a gente procura. Se a gente for analisar esse jogo mesmo, a gente, desde o primeiro minuto, que a gente procura o gol, que a gente sai, que a gente ataca, que a gente procura a movimentação. Então, talvez seja um pouco um detalhe a mais, discutir um pouco, analisar um pouco mais e, como eu falei, crescer dentro da competição. Até porque a gente não pode correr atrás. Essa era uma discussão que eu tinha com eles. A gente tomou alguns gols com descuido, com uma situação de erro, muitas vezes voltado à falta de atenção. Isso não pode acontecer. Correr atrás do adversário é muito difícil. Então, é natural que a gente consiga sair na frente, claro, de preferência, se puder, no primeiro tempo.